Tchau, tchau. E você vai participar também das nossas promoções. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, as previsões de Dona Minerva, a benzedeira. Éramos cinco irmãos, meus pais separados, mas amigavelmente, uma separação amigável. Minha mãe, Gildete, com seu novo marido, João, e meu pai, Edson, com sua nova mulher, Ilda. Nós, os irmãos, vivíamos separados. Eu, Simone e Edinaldo morávamos com a minha mãe na Casa Verde. Os meus dois outros irmãos moravam com o meu pai na Vila Nova Cachoeirinha. O tempo passou. Nós crescemos. E cada um seguindo o seu caminho. Em 1994, nasceu o meu sobrinho, filho da minha irmã Simone. E foi após o nascimento desse meu sobrinho, que eu conheci Dona Minerva, uma benzedeira. Uma senhora negra, baixinha, e com uma verruga em seu rosto. Uma grande verruga, aqui perto do nariz, debaixo do seu olho. Íamos sempre lá, na casa de Dona Minerva. Eu e minha irmã, levar meu sobrinho para ser benzido pela Dona Minerva. Era contra olho gordo, era contra quebranto, pois meu sobrinho sempre estava caidinho, cheio de mal olhado. E assim que Dona Minerva benzia, ele melhorava na hora. Melhorava, que era uma beleza. Mais tarde, nós mudamos de bairro. E fiquei sabendo que Dona Minerva havia falecido. Foi muito triste para todos nós, sabemos que Dona Minerva tinha partido. Pois Dona Minerva era uma mulher que, apesar de simples e humilde, era muito sábia. Muito, mas muito sábia mesmo. Era somente ir até ela que você sentia uma paz tão grande. Sabe, uma paz assim que vinha de Deus, sinceramente. Meus irmãos, agora, o tempo não para, o tempo passa. Meus irmãos agora, casados. Entre eles, o Gilmar, o meu irmão do meio. Ele e a esposa tiveram três filhos e eram muito, mas muito felizes. Eu me casei também e vim morar com o meu marido em sua cidade natal. Ou seja, em Jacareí. Cidade que tanto ele amava e tanto queria voltar. Então agora, voltou para Jacareí e casado comigo. De outro lado, o meu irmão Gilmar, que morava com a família no fundo da casa da minha mãe, recebeu um apartamento do CDHU em Taipas, para onde ele mudou. Minha mãe, quando ele foi embora, disse, Deus, cuida do meu filho. E ela, nem ela sabia porque disse isso. Quando ele foi embora, então, da casa dela, ela disse, Deus, cuida do meu filho. Até falou mais de uma vez, Deus, ela pediu a Deus, cuida do meu filho. Ele, ajudante terceirizado, entregador de mercadorias, de imóveis, de lojas. Em 2009, meu padrasto sofreu uma queda. Levou um tombo bobo, sabe, um tombo assim, um tombo besta. Só que, ao ser atendido, ao ser atendido lá no médico, descobriu-se que ele tinha câncer. De um tombo, levado ao médico, atendido pelo médico, se descobre que ele era portador de um câncer. De um câncer. E, a partir daí, tudo mudou em nossas vidas. Minha mãe, sempre muito dedicada a ele, cuidava bem dele. A doença já estava em estado avançado e só piorava. E ele, nem levantar mais conseguia. Fora a dor que ele sentia. Certo dia, aqui em minha casa em Jacareí, uma senhora apareceu no meu portão. Ela não chamou. Ela não tocou a campainha. Como eu estava com a porta aberta, eu a vi parada no portão. Ela estava assim, parada, parada no portão. Não tocou campainha, não chamou, não bateu palmas. E eu, então, como eu a vi parada no portão, eu perguntei, A senhora quer alguma coisa? A senhora está precisando de alguma coisa? Ela demorou um segundo e disse, É... Por favor, você pode me dar um copo d'água? Sim, então a senhora espera um pouquinho. E ao me virar, para ir buscar o copo d'água para ela, eu ouvi ela dizer, Não há mais nada o que se fazer. Ele irá partir pelas mãos de um anjo. Está sofrendo muito. Pede para sua mãe deixar ele partir. Eu parei. Fiquei sem palavras. Até esqueci da água que ela me pediu. Então eu perguntei, Quem é a senhora? Eu fiquei nervosa em ouvir essa senhora ali no portão falar essas coisas. Então eu perguntei, Quem é a senhora? E sem me dizer quem ela era, ela falou mais uma coisa. Ela, a sua mãe, ainda vai passar por uma situação igual ou pior. Ela também irá perder um filho. Eu sem entender nada. Eu agora, sabe, nervosa como eu estava, como eu fiquei. E quando eu reparo, a mulher tinha desaparecido, assim como num passe de mágica, assim como por encanto, aquela senhora sumiu. Eu enquanto fiquei ali com os meus pensamentos, sabe quando você vai escutando aquilo que ela falou, e você vai pensando naquilo, e de repente ela sumiu, desapareceu. Cadê a senhora? Cadê a mulher? Quando eu fui perceber, ela não estava mais ali no portão. Então, como eu moro em uma esquina, e posso ver os quatro cantos da rua, eu saí correndo, fui para uma esquina procurando por ela. Ou num lado, ou no outro. Fui numa esquina, fui na outra. Cadê a mulher? Cadê aquela senhora? Que falou aquelas coisas que me deixavam apavorada. Que mulher misteriosa é essa? Que mulher misteriosa é aquela que apareceu no meu portão do nada, e depois de falar tantas coisas que me deixaram perturbada, simplesmente desapareceu. Logo me veio a lembrança de Dona Minerva. Não sei porquê. Aquela senhora benzedeira. Mas a Dona Minerva está morta. A Dona Minerva morreu e já há um bom tempo. E também se fosse ela, eu a teria reconhecido. Poxa, sei que eu fiquei encabulada o dia inteiro com aquela senhora. Sabe, o tempo todo eu pensando nela, pensando no que tinha acontecido, pensando no que ela falou, no copo d'água que eu estava entrando para pegar. Quando ela falou aquilo, eu até esqueci do copo d'água. Foi difícil esquecer e entender o que tinha acontecido no portão da minha casa. Por volta do meio-dia, estávamos almoçando, eu, meus filhos, meu esposo e o meu sobrinho, que veio passar o fim de semana comigo em casa, aqui em Jacarei. seu nome, Cristiano. Cristiano, muito brincalhão. Sabe uma pessoa divertida? Esse meu sobrinho parece um moleque. É um verdadeiro moleque. Após o almoço, eu fui lavar a louça. Enquanto eles foram para a sala, meu filho, meu marido, o primo, o Cristiano, eu fui na cozinha lavar a louça. Aquela coisa de mulher, vai lá para a cozinha lavar a louça. e enquanto eu estava lavando a louça, eu sinto um sopro em meu pescoço. Como se alguém estivesse soprando uma, duas... Eu ainda gritei, Ai Cris, seu bobo, para! Para! Brincando assim, Ai Cris, seu bobo, para! E ele respondeu lá da sala, Que foi, tia? Você, você me assoprando aqui o pescoço? Eu, tia, eu estou aqui na sala, eu estou aqui contigo, com os primos, que é isso, tia? Nessa hora então, é verdade, ele estava lá na sala. Ele é muito brincalhão, é um verdadeiro moleque, até achei que pudesse ser ele, mas, de fato, ele está na sala. Eu só sei que eu fiquei arrepiada, mas, inteirinha arrepiada. Se não foi ele, e com certeza não foi ele, porque ele está lá na sala, quem foi que me soprou, pelo menos, umas três vezes, a minha nuca? aqui o meu pescoço. Quem teria sido? Eu fiquei gelada, eu fiquei arrepiada, o que teria sido esse sopro em meu pescoço? E não só uma vez, uma, duas, três vezes, esse sopro que me arrepiou, é nesse momento, que toca o telefone. O meu coração dá um salto, o meu coração parece que, ia sair pela boca. meu marido atendeu. Nisse, Nisse, é a Nani, vem falar com ela, parece que ela está chorando, parece que ela está desesperada, chorando. Eu disse, o João morreu, o João morreu, o João morreu. O que que é isso? O que que é isso? Que bobagem você está falando? Ela está chorando e tal, mas quem é que, como é que você tira essa conclusão que o João morreu? era isso mesmo. Quando eu atendi, Nani falou, o João tinha acabado de morrer, acabado de falecer. João, o meu padrasto. João, aquele que sofreu um tombo, foi no hospital para ver o que tinha acontecido, qual seria o ferimento relacionado ao tombo, e descobriu que tinha câncer. Sim, a minha mãe que fazia tudo por ele, a minha mãe que zelava por ele, cuidava dele, e pedia a Deus que ele não morresse, pedia a Deus que ele não fosse. Agora chegou a notícia, ele partiu. Tinha acabado de falecer. Com um detalhe, antes de ir embora, veio se despedir de mim. Me soprou, aqui na nuca, pelo menos três vezes, como a dizer, adeus, eu estou indo embora. Saímos imediatamente, sem arrumar nada. Eu, meu marido, meus filhos, o meu sobrinho, pegamos a chave do carro, as roupas das crianças, e fomos para São Paulo, onde a minha mãe morava com o João. Chegamos duas horas da tarde, o corpo ainda estava em casa, minha mãe desesperada, todo mundo chorando, tinham sido nove meses de sofrimento. e graças a Deus, minha mãe foi uma esposa maravilhosa, uma companheira exemplar, cuidou de João, meu padrasto, até o seu último suspiro. e minha mãe disse, um instante antes de morrer, pediu que eu lhe desse um beijo. Nessa hora, eu praticamente, eu praticamente desmanchei. Sabe quando você se desfaz? Agora mais do que nunca eu tinha certeza, foi ele, foi ele que esteve lá, lá em casa, se despedindo de mim. Quem o via, não dizia que ele estava com uma doença ruim, limpinho, cheiroso. Minha mãe sempre zelosa, dava banho nele de pano, porque não tinha como dar banho nele no chuveiro, então, ela dava banho nele de pano. E apesar de muito magro, não tinha uma escara, não tinha uma ferida. Veio o velório, depois do velório, o sepultamento, trouxemos minha mãe aqui, para ficar comigo, em Jacareí, onde alugamos uma casinha, e ela veio morar aqui, e ser minha vizinha, para que eu também pudesse cuidar da minha mãe, nesse momento tão difícil. Tempos depois, meu irmão, que nunca tinha vindo aqui nos visitar, ligou para minha mãe, dizendo que vinha passar, uma semana com a gente. Ele aproveitava, iria ficar com a mamãe, e ao mesmo tempo, iria ficar com a gente. Então, ele avisou a mamãe, vou ficar uma semana aí com a senhora, e com o pessoal. Minha mãe ainda disse, ah, você só fala, você só fala, e nunca vem. Meu irmão, então, reafirmou, mas dessa vez, eu vou, pode ficar tranquilo, e vou para ficar uma semana, uma semana com a senhora. E veio mesmo, ele, a esposa, os meus sobrinhos, foi uma alegria só. Durante a semana, em que ele esteve aqui, eu senti, alguma coisa estranha. E não sei o porquê, eu me lembrei, daquela senhora, no portão, da minha casa. Eu me lembrei, do que ela disse. Eu me lembrei, do que ela falou. Não sei porquê, nessa semana que meu irmão veio, depois de tanto prometer, para ficar com a gente, aqui em Jacareí, ainda me lembrei, daquelas palavras, vai ser, um momento difícil, para ela. Ela vai passar por isso, e vai passar, por uma outra situação, igual, ou pior, ela vai chorar, a perda de um filho. E agora ali, o meu irmão e sua família, agora ali, a minha mãe toda feliz, nós também, eu, meu marido, enfim, estávamos todos felizes, com a presença do meu irmão, da família dele. Mas alguma coisa estranha, estava no ar. E quase a todo momento, eu me lembrava, daquela senhora, daquela mulher, no portão da minha casa. Eu sei que a semana passou, todos foram embora, na despedida, ao virar a esquina, com um lindo sorriso, meu irmão deu um tchau, e eu chorei. Mas chorei copiosamente, como aquele tchau, não fosse um tchau, ou até logo, não, como se fosse um adeus, como se fosse uma despedida, eu não sei por que isso. Eu chorei, mas chorei mesmo. É normal que a gente chore, na partida de uma pessoa querida, mas só que eu chorei muito, eu chorei demais. Não sei por que. Parece que as minhas lágrimas, eram diferentes, desta vez. E minha mãe, também dando tchau para ele, para os netos, para a Nora. Sabe quando você passa, uma semana agitada, e depois as pessoas vão embora, dá um vazio, não dá? Acho que foi isso. Mas ao mesmo tempo, eu continuava a me lembrar daquela mulher, no meu portão, e do que ela havia dito. Eu só sei, que minha irmã Simone, foi para São Paulo, com a filha Kimberly, passar uma consulta, no mandaqui. Depois, iam dormir na casa, do meu outro irmão, o Edinaldo, que mora no Jardim Peri. tínhamos um grupo, no WhatsApp, chamado, família. E nesse dia, o grupo, estava muito quieto. Ninguém falava nada, no grupo família. Aí a Simone, que foi para São Paulo, fazer um exame, no mandaqui, em certo momento, ela puxou conversa. Todos falaram, menos o meu irmão Gilmar. Então, ela perguntou para a minha cunhada, e o Gil? Cadê o Gil? Ela respondeu, ele está dormindo, ele chegou muito cansado, ele fez muita entrega ontem, e estava com dores nas costas, então ele foi dormir, por isso que ele não está aqui, na nossa conversa. À noite, fui eu então, que perguntei, para minha irmã, cadê o Gilmar? Cadê? Ele não vai aparecer não, aqui na família? A Simone respondeu, ele está na mala. Mataram ele, e colocaram na mala. Aí eu respondi, creto-se, que brincadeira mais boba é essa? Que brincadeira de mau gosto é essa? Você está louca? Você está doida? Realmente, não passava de uma brincadeira, da minha irmã, mas uma brincadeira, de muito mau gosto, poxa, o dia inteiro sem falar com ele, agora, ela diz uma coisa dessas, brincando, mas poxa, que brincadeira mais boba? Quando eu fui dormir com as crianças, eu senti o meu peito apertado, cochilei, e acordei com o telefone tocando, era a cunhada do meu irmão, e ela disse, procura ficar calma, procura ficar calma, mas a notícia que eu tenho que dar a você, é que o Gilmar levou um monte de tiros, e o resgate o levou para o hospital, nessa hora, pelo zap da família, todos foram comunicados do acontecido, quando, então, a notícia, nada mais poderia ser feito, Gilmar, estava morto, seguimos novamente para São Paulo, eu, a minha família, e mamãe, que não se conformava com a perda do filho, não fazia muito tempo, ela perdeu o marido, o João, meu padrasto, agora, perdia o filho, triste, triste, chocante, desesperador, chegamos em São Paulo, despedir do meu irmão, a minha mãe, então, inconsolável, mas, o que eu mais lembrava, a todo momento, era daquela senhora, e do que ela havia me dito, e eu sofri muito, e pedi para que meu irmão aparecesse em sonho, e me dissesse o que de fato tinha acontecido, poxa, se o meu padrasto, se João, veio se despedir de mim, que ele também aparecesse de repente em sonho, e dissesse o que de fato tinha acontecido, um dia, eu sem conseguir dormir, e talvez devido todo aquele baque, de perder meu padrasto, perder meu irmão, e meu irmão de uma forma trágica, pedi mais uma vez, por favor, Gilmar, venha, e tira de mim essa tristeza, tira de mim, essa coisa que carrego dentro, aqui no meu peito, e quando eu olho, naquele copo, que sempre eu tive com água, no meu quarto, eu sempre tenho no meu quarto, um copo de água, e quando eu olho, eu vejo ali, naquela água, dentro daquele copo, a imagem de Gilmar, Gilmar, aquela imagem, Gilmar, pede que eu fique calma, pede que eu fique em paz, que eu não sofra tanto, como se ele não tivesse morrido, como se ele estivesse ainda vivo, ele, eu ouço assim como se ele estivesse falando, minha irmã querida, se acalme, eu estou bem, eu estou em paz, ele não disse exatamente, o que tinha acontecido, mas, o que ele manifestou a mim, me trouxe paz também, e pude descansar, a partir daí, sabendo, que ele se encontra, num bom lugar, meu irmão, Gilmar, e quem sabe, tenha encontrado, o nosso padrasto, o João, também lá no céu, e quanto aquela mulher, e quanto aquela senhora, foi nesta noite, em que Gilmar, se manifestou, ali naquela água, naquele copo, em que eu pude repousar e dormir, e foi durante esta noite, que tive um sonho, em que dona Minerva, a benzedeira, apareceu a mim, e disse, filha, fui eu que estive, no portão da sua casa, e você não me reconheceu, porque ali estava, o meu espírito, e não a matéria, fica em paz, porque nada mais de ruim, vai acontecer, e assim, eu dormi, e acordei, me lembrando, de dona Minerva, acendi uma vela, pela sua alma, como também acendi, pela alma, de meu irmão Gilmar, e também, pela alma, do meu padrasto, João, essa, é a minha história, história, que a vida, e a morte, escreveu, que saudade, de você, as previsões, de dona Minerva, a benzedeira, história, do canal, youtube, Eli Correia, oficial, E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto